Olha só com ele aqui, presidente, gente, todo, né? O Washington com você aqui, é um prazer estar aqui, junto com ele, diante dessa live, ministrando uma live pra vocês que estão em casa, gente. O Washington me conta um pouquinho qual foi a iniciativa de fazer essa live para os quadrilheiros que estão em casa, né? Que tá aí, todo mundo ansioso, não vai ter o São João e o pessoal tá esperando. E será que vai acabar essa pandemia? Como é que tá sendo a legal nesse momento para os quadrilheiros que estão em casa? É, bom, esse foi um anseio da gente, em criar essa live, para trazer um pouco de alegria, um pouco de conforto para os quadrilheiros de Alagoas, já que esse ano é um ano atípico, é um ano que não haverá São João, não haverá concursos da Liga. Então, a gente, enquanto direção, nos reunimos e chegamos a essa conclusão que deveríamos realizar uma live festiva, para também trazer alegria para os quadrilheiros de Alagoas. Boa noite, meu povo, bom dia, meu povo, boa tarde, meu povo. Não sei a hora que vocês vão assistir mais esse belíssimo bate-papo, mas, desde já, agradeço a cada um de vocês. Vamos para mais um programa. Cadê, meu São João? Esse é o nosso sétimo programa. E hoje estamos com ele, o Washington, presidente da Lical, Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. E, claro, pessoal, vocês não vão perder de jeito nenhum, porque esse bate-papo está muito show de bola, tá certo? Muita informação bacana, muita coisa legal que está vindo por aí, apesar do momento que estemos passando, que é a pandemia do Covid-19, mas tem muita novidade boa aí para todos os quadrilheiros. Então, fica ligadinho nesse bate-papo com ele, o Washington, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. Mas, antes de a gente ir para esse bate-papo, pessoal, o que é que a gente se combina todos os programas para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos e, acima de tudo, ativar o sininho das notificações, pois é ele que vai te deixar por dentro de todos os vídeos novos que chegarem aqui no nosso canal tvbalanço.com. Sem mais enrolações, sem mais blá blá blá, vamos agora para esse bate-papo maravilhoso, show de bola com ele, o Washington, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. Vem com a gente, acompanha juntinho, porque está muito top. Roda a vinheta! Olá, pessoal! Voltamos para esse bate-papo show de bola com ele, o Washington, presidente da Lical, Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. E você fica ligadinho nesse programa, porque o Washington vem trazendo muita coisa boa para você, quadrilheiro, para você que vive do mundo junino. E para a gente começar, meu presidente, presidente Washington, presidente da Lical, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. E a gente já começa assim, estou com a minha colinha, fala para a gente como a Lical vem mantendo as suas atividades nesse período, período do Covid-19, período da pandemia. Conta para a gente como é que vocês aí da Lical vêm mantendo as atividades da Liga. Boa noite, Antônio. Boa noite, quadrilheiro de Alagoas. Veja bem, Antônio, a Liga não parou desde o início da pandemia, desde quando começou ano passado, em março, na pandemia, a gente já realizou lives, já realizou alguns eventos pequenos, mas de forma responsável, de forma onde a gente pudesse transmitir pela internet, de forma virtual. E esse ano não vai ser diferente. A gente esteve com a Prefeitura Municipal de Maceió e definimos um calendário para o São João, onde vai acontecer umas lives. E a Liga reuniu suas juninas de Maceió e irá realizar uma gravação junto com a Prefeitura dessas lives, que ocorrerão no começo de junho, e as lives serão reproduzidas de 23 a 29 de junho. No âmbito estadual, a gente está vendo algumas parcerias, a gente já conversou com a Secretaria de Cultura de Arapiraca, para que a gente também realize algumas lives no formato de pequenos grupos e de casais, porque a gente tem que ter responsabilidade nessa pandemia e a gente preza em salvar vidas e nesse momento tem que ter uma quantidade limitada e a gente está realizando esses projetos no São João 2021, além da gente também estar realizando uns ciclos de palestras que estão acontecendo nesse mês de abril. Terminou agora, iria terminar na última semana de abril, mas houve uns pequenos problemas com alguns falecimentos e alguns integrantes da quadrilha do Sertão e a gente resolveu passar a data do dia 28 para o próximo final de semana, do próximo semana, na quarta-feira seguinte. Então, a gente está realizando esses ciclos de palestras também. A gente também gravou três programas também, que são palestras também, debates com o movimento junino. Inclusive, você fez um dos palestrantes também. A gente tratou também de mídia junina e a gente vai discutir o movimento junino também, que será transmitido pelo canal do YouTube da Liga de Quadrilhas. Dessa forma, a gente está mobilizando e a gente tem algumas ações também para o mês de junho. Parabéns, meu presidente, muito bem colocado. E agora chegou o momento que a TV Balanço quer uma orientação de vocês, aí da LICA, você que é o nosso entrevistado de hoje, o Washington, e também para todos os quadrilheiros que nos assistem nesse momento. Sabemos que estamos na fase vermelha. Saiu um decreto recentemente flexibilizando algumas áreas, cinemas e outras áreas também, na área da cultura, principalmente, teve essa flexibilidade. Mas ainda, a Liga não nos deu uma orientação em relação à retomada dos ensaios. Caso uma quadrilha venha a descumprir os decretos em vigência da questão do isolamento social e passe a ensaiar, volte aos seus ensaios, elas sofrerão alguma punição por parte da Liga. Como é que vocês vão lidar com tudo isso? Quadrilha voltando, sem orientação da Liga descumprindo o decreto. Terá punição? Bom, Antônio, a gente está na fase vermelha e, desde o início, a Lical vem se colocando não impondo, porque nós não somos uma agência reguladora. Nós somos uma instituição privada, mas não somos de ação de regular. que a gente faz lança notas oficiais da entidade sugerindo que os grupos não realizem ensaios, não realizem eventos para não de certa forma aglomerar. Porque nós sabemos que com a Liga Junina ensaio é contato físico, qualquer evento tem contato físico, então a gente sempre fez esse papel de fazer a ação de uma nota pública, de um ofício, encaminhando para as redes sociais da Liga, no grupo de WhatsApp da Liga, informando a todos os associados e todos os quadrilheiros que, nesse momento de pandemia, não se deve fazer qualquer tipo de evento e nem fazer aglomeração. Em relação à punição, a Liga não tem esse poder, porque, como eu já disse, ela não é uma agência reguladora. Quem tem esse poder para punir ou para coibir esse tipo de realização é o poder público, que é o município, a polícia militar, a agência nacional de saúde, então nós não temos esse poder para fazer qualquer tipo de punição a qualquer grupo, até porque o nosso estatuto não diz isso. Não é um evento realizado pela Lical, então a gente não pode fazer nenhuma punição com nenhum grupo. O que pode ser feito é que, se algum grupo quiser souber que alguém está ensaiando, que está aglomerando, denunciar aos órgãos públicos, que eles são responsáveis por essa aglomeração, mas a gente não pode tomar nenhuma, não fazer nenhuma punição com nenhum grupo dos associados. Nesse momento, a gente só pode, infelizmente, lançar as notas sugerindo aos grupos que não realizem eventos nem realizem ensaios. Bom, quadrilheiros, fica aí a orientação do nosso presidente Washington, presidente da Lical, Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. Meu presidente, agora, fala para a gente como a Lical tem reagido nesse cenário atual, onde várias quadrilhas juninas vêm se despedindo dessa festa maravilhosa, que é a festa do São João, essa festa onde o Nordeste se encontra. Como é que a Lical tem reagido à despedida de grandes quadrilhas aqui do Estado de Alagoas? Fala para a gente. Bom, a gente vem lançando ações para justamente tentar minimizar esses problemas que vêm acontecendo com os grupos. A gente teve a Gibão de Couro, que infelizmente encerrou as suas atividades, mas na semana anterior já conversei com o Jefinho e já há uma esperança de que a Gibão retorne às atividades. Ele está conversando com o seu grupo, conversando com os seus diretores para que a Gibão retorne ao movimento. No momento foi a única baixa aqui em Alagoas que a gente teve, mas a gente vem tentando justamente com essas ações que a gente vem realizando, tanto no ciclo de palestras, quanto nesses eventos que vão acontecer entre a Manifetura Municipal de Maceió, com esses municípios que a gente está buscando para realizar essas lives, para que a gente de certa forma movimente o movimento e também fomente o movimento com recursos. A gente também conseguiu uma emenda do senador Rodrigo Cunha, a gente está com o processo em andamento que também é para, de certa forma, fomentar as quadrilhas juninas. Então, a gente está buscando ações para que esses grupos não se acabem, não se findem. Então, a Liga não está de braços cruzados, pelo contrário. A gente está buscando meios e mecanismos para que a gente movimente os grupos para que não fiquem sem São João de novo, como foi o ano de 2020. Então, a gente está tentando de todas as formas conseguir recursos, conseguir mobilizar os grupos, para que os grupos entrem em movimento constante, para que esse pessoal não deixe aquele grupo que participa, para que continue unidos, continue mantendo esse contato com aqueles grupos. É importantíssimo que esses grupos hoje sejam mantidos para que em 2022 a gente retorne com São João e com as quadrilhas juninas, cada dia que são mais bonitas, cada São João um espetáculo mais bonito do que o outro. Então, a ideia é fomentar os grupos e tanto da forma financeira quanto da forma de dança, de apresentação virtual, mesmo que seja virtual, mas de ter aquela esperança de termos um São João em 2022 completamente diferente do que esses últimos dois anos. Bom, Washington, agora chegou o momento de você falar para nós aqui do canal tvbalanço.com e para todos que nos assistem nesse momento o que a Lical tem de projetos para esse ano e também para o ano de 2022. Conta aqui para a gente que estamos ansiosos para saber quais são os planos da Liga daqui para frente. Bom, a Lical vem realizando um ciclo de palestras esse ano desde o começo de abril a gente vem realizando esse ciclo de palestras onde está sendo debatido o movimento junino e também gravamos três edições do programa também que parte desse ciclo de palestras que é referente à lei Aldir Blanc e é uma contrapartida que a gente tem que fazer que são oficinas então a gente está realizando isso com pessoas do movimento alagoano e pessoas do movimento do Brasil e dando sempre prioridade ao movimento alagoano falamos sobre discutimos numa gravação do programa sobre o movimento junino no contexto geral onde tinha participação de componentes de coreógrafo de marcador de jurado da mídia junina estava presente então a gente levou essa discussão para discutir no contexto geral onde cada um se posicionou de como entendia como o movimento deveria ser então a gente levou essa discussão para o contexto geral porque a gente só via essa discussão acontecer sempre entre presidente entre diretoria da liga e nunca no contexto como foi criado dessa vez a gente trouxe o movimento junino para discutir com a direção da lical onde essas as palestras vão ser estar abertas no nosso no youtube estará no youtube à disposição a partir de maio a gente já vai lançar esse canal vai estar aberto para todo mundo assistir já existe o canal da lical no youtube e todas as palestras do ciclo de palestras estão sendo direcionadas para lá quem não assistiu assista porque está sendo disponibilizado para o canal e essa que foi gravada no dia 18 estará disponível no mês de maio onde estará estará teremos a presença de marcador de coreógrafo de jurado de presidente de quadrilha dos diretores da lical então foi muito bom discutir o movimento junino nos trouxe muito conhecimento e a gente também vai passar muito conhecimento para todos os quadrilheiros de Alagoas muito bem e ficamos aqui lógico na torcida para que tudo dê certo aí para a lical para a liga de quadrilhas juninas do estado de Alagoas porque a lical indo bem todos os quadrilheiros ganham porque com certeza liga de quadrilhas juninas do estado de Alagoas se preocupa muito com cada quadrilha desde a que está nascendo hoje a mais antiga então isso é muito importante parabéns pelos projetos e estamos aqui na torcida para que tudo dê certo fala para a gente o hosto agora tá a lical ela já recebeu alguma denúncia de juninas que vem descumprindo isolamento e vem mantendo ensaios o que a liga tem feito a respeito quando recebe essa denúncia fala aqui para a gente bom a gente já recebeu denúncia sim mas como eu já mencionei a gente não é uma agência reguladora o que a gente pode é como a gente já vem fazendo é lançar notas é informando que de acordo com o decreto que foi lançado pelo governador o decreto que foi lançado pela pela OMS então a gente noticia isso informando a todos os grupos em todos os quadrilheiros de Alagoas que evitem fazer aglomeração evitem realizar ensaios evitem fazer qualquer tipo de evento onde possa ter um contexto grande de pessoas então é isso que a gente pode fazer nós não podemos punir ninguém até porque isso é de uma agência reguladora e nós não somos então quem pode fazer isso é o Ministério Público são os órgãos públicos a Secretaria de Defesa então isso não compete a Liga de Quadrilhas fazer qualquer tipo de punição quem pode fazer isso são os órgãos públicos a gente o que a gente pode fazer é sugerir aos grupos que não realizem nenhum tipo de evento enquanto a pandemia estiver assolando o nosso Estado assolando o Brasil enquanto as pessoas ainda não foram vacinadas porque a nossa intenção é ter o maior cuidado com isso é prevenir é que as pessoas se cuidem cuidem dos seus que estão próximos porque antigamente quando começou a pandemia a gente sabia de números hoje a gente sabe de nomes são pessoas cada dia mais próximas são pessoas que estão morrendo cada dia sendo um parente sendo um amigo cada dia está mais próximo da gente então é evitar ao máximo esse tipo de evento evitar os ensaios evitar eventos de quadrilha evitar qualquer tipo de aglomeração é uma doença que vem matando com muita frequência a gente vem perdendo quadrilheiros em Alagoas constantemente então evitar esse tipo de realização de eventos tenha cuidado se cuidem se sair de casa usem álcool gel usem máscara mas evitem principalmente realização de qualquer evento agora meu presidente mata a curiosidade de todos nós TV Balanço e de quem nos assiste nesse momento como foi pra você comandar a Liga de Quadrilhas Juninas Lical nesse momento triste que é o momento da pandemia do Covid-19 conta pra gente como foi a tua experiência comandar Lical nesse momento Bom pra mim gerir a entidade nesse momento de pandemia foi muito difícil a gente teve que se reinventar enquanto gestão enquanto direção até porque a gente não conseguiu realizar nenhum concurso não realizar eventos então a gente teve que da forma virtual da forma como foi possível a gente conseguir realizar algumas ações a gente tem procurado os órgãos públicos procurado o município o estado então ano passado antes de tomar qualquer tipo de decisão a gente procurou tanto o estado quanto o município quanto a prefeitura quanto as organizações Arnonde Melo quanto as entidades nacional entidade nordestina pra que a gente pudesse ter respaldo e tomasse a decisão que a gente tomou de suspender os concursos em Alagoas mas é é muito difícil você trabalhar sem ter realização de nenhum tipo de evento sem poder realizar um evento como a gente gostaria como a gente gostaria de estar tendo aquelas reuniões mesmo com o sangue a flor da pele que as pessoas ficam aquelas discussões mas é era bastante importante esse 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 meio de reuniões e assembleias onde a gente discutia o movimento discutia concursos discutia regulamento e esse ano a gente teve essa essa infelicidade nesses dois anos de não poder estar realizando São João do jeito que a gente gosta do jeito que a gente queria que era ter concursos que era ter poder lesar eventos a gente tinha bastante ideias pra ser realizadas mas infelizmente a gente não pôde realizar por conta da pandemia é queira Deus que ela passe o quanto antes pra que dois mil e vinte e dois a gente possa retornar com as nossas atividades normais da liga de quadrilhos é infelizmente o São João foi penalizado por dois anos é esse é o segundo ano que a gente fica sem concurso sem sem apresentações de quadrilhos e a gente tosse e reza pra que essas vacinas cheguem no nosso público no geral pra que a gente em dois mil e vinte e dois retorne com toda a força agora chegou a hora que todos nós queremos saber o Washington concorre ao cargo de presidente novamente na Lical ou a experiência foi maravilhosa e está parando por aqui como é que vai ser daqui pra frente concorre ou não concorre conta pra gente vou concorrer de novo mais um ano acho que eu não conseguia mostrar todo o meu trabalho e meu potencial dentro da entidade por conta dessa pandemia acredito que eu quero ter mais uma chance pra gente poder realizar todas as ideias que a gente tem em mente todas as ideias que a gente vai tentar implantar na Lical com algumas mudanças significativas principalmente da forma de julgamento de concursos de etapas de como a gente quer implantar o sistema diferente um sistema onde que os grupos do interior da capital concorram de forma justa numa forma onde todo mundo possa participar possa concorrer de igual pra igual essa ideia que a gente quer implantar um sistema diferente um sistema novo então infelizmente a gente não conseguiu trazer essas ideias pra essa discussão do São João em Alagoas por conta dessa pandemia porque não houve a realização dos concursos mas a gente também tem várias ideias sobre ampliação de polos no estado criação de alguns polos em algumas cidades pra que a gente distribua melhor o São João de Alagoas pra que a gente não traga tudo pra capital onde a gente faça um planejamento e consiga fazer essa distribuição desses polos onde a gente faça por macro-regiões distribuir pela região norte região sul agrestes sertão então a ideia é descentralizar o São João de Alagoas então a gente precisa ainda um pouco mais de tempo pra que a gente consiga realizar todas as ideias todas as propostas que a gente tem e trouxe pra Liga de Quadrilhas e infelizmente não deu pra ser realizado por conta dessa pandemia onde a gente não conseguiu realizar os concursos não conseguiu fazer grandes eventos que era a ideia e eram as propostas que eu tinha e ainda tenho e quero realizá-las pela Lical e isso vai depender muito dos associados e a gente tem eleição em janeiro e até dezembro estarei trabalhando contando com o apoio da minha direção dos meus associados que a gente vem implantando de certa forma moderada por conta da pandemia mas implantando um sistema novo onde todos os diretores são participativos em todas as decisões e todas as decisões são colocadas para o grupo dos associados inclusive qualquer forma que a gente tenha que decidir para os associados primeiro a gente coloca isso para os associados se eles concordarem aí a gente leva essa decisão para o poder público agora meu presidente chegou a hora de você deixar um recadinho para todos os quadrilheiros que nos assistem nesse momento para todos os quadrilheiros do estado de Alagoas do Nordeste e desse Brasil maravilhoso deixa aí o teu recado tua mensagem para todos os quadrilheiros de plantão aos quadrilheiros de todo o Nordeste a gente deixa a nossa solidariedade a nossa tristeza de não fazer quadrilha esse ano não ter um São João como nós gostaríamos de fazer aquele São João tão bonito que as quadrilhas unidas de todo o Nordeste são de fazer em especial a minha Alagoas as quadrilhas de Alagoas trazem a cada ano um espetáculo mais bonito do que o outro e fica até difícil de você julgar qual a melhor entre todas é muito triste a gente passar por isso eu nunca tinha passado por coisa igual durante esses dois anos e à frente da gestão da Lical fica mais difícil ainda você sofre duplamente uma por não ter quadrilha e outra por não conseguir realizar então a gente quer trazer um pouco de esperança para que os nossos grupos ano que vem estejam preparados para um grande São João para que essa vacina contemple todos os nossos quadrilheiros todo o povo do Brasil para que a gente possa preparar uma festa tão linda tão quanto foi a de 2019 então é isso que a gente sonha a gente quer é que as quadrilhas unidas voltem a trazer alegria a cultura as palhoças aos arraiais aos concursos que tanto nos deixa feliz quanto o público quanto o nordestino que só o nordestino sabe fazer essas festas tão bonitas quanto as festas do nordeste que é o São João infelizmente essa pandemia nos tirou esse prazer esses dois anos esse prazer de realizar a maior festa do nordeste que é o São João com as quadrilhas unidas com esses belos espetáculos que só elas sabem fazer mas vamos pedir e orar a Deus pra que em 2022 todos os grupos estejam preparados prontos pra fazer um belíssimo São João e alegrar esse povo nordestino que tanto sofre e tanto precisa de cultura parabéns meu presidente belas palavras pra todos nós quadrilheiros eu digo nós porque também me sinto quadrilheiro foi muitos anos de quadrilha junina participando brincando organizando ativamente nessa festa que eu amo de paixão que eu amo de coração que é as festas juninas que é o nosso maravilhoso São João sou amante declarado dessa festa coloridérrima do nordeste brasileiro viva o São João viva a nossa magia viva as quadrilhas juninas parabéns meu presidente agora infelizmente chegou o final do nosso programa Washington deixa aqui as tuas considerações finais os teus recados fica à vontade o tempo agora é todo seu e eu quero antes de mais nada te agradecer gratidão sempre por você aceitar o nosso convite tá bom o tempo agora é seu faz os teus agradecimentos finais bom Antônio queria agradecer em nome da a direção da Lical em nome de todos associados obrigado pelo convite quero dizer que estarei sempre à disposição no que for preciso a Lical está de portas abertas para todos os quadrilheiros para todo o público que quiser conhecer para aqueles que queiram entender um pouco mais da funcionalidade da Lical a gente está tentando apresentar e postar sempre isso mostrar a Lical como ela funciona de como é o seu funcionamento no modo geral porque a gente sabe que alguns presidentes infelizmente não levam isso para os seus componentes e é de suma importância que eles tenham esse conhecimento com a funcionalidade da Lical e a gente vem tratando isso de forma aberta de forma espontânea para que todos os quadrilheiros eles tenham esse conhecimento de gerenciar como foi a forma da Lical ser gerenciada de como ela é funcional então é isso que a gente quer transparecer para todo o nosso quadrilheiro que eles conheçam um pouco mais da história da Lical e eu queria deixar um recado para todos os quadrilheiros que se cuidem infelizmente a doença existe e é um momento que a gente sofre chora mas é é necessário é um mal necessário nesse momento é essa pandemia ela está causando perdas e perdas muito grandes e já perdi amigos já perdi conhecidos já perdi parentes então esse momento eu peço a todos que ao sair de casa usem máscara usem álcool gel evitem aglomerações evitem festas evitem fazer festas com muita gente então é é essencial você se cuidar cuidar do seu próximo cuidar da sua família cuidar dos amigos então tentem é sair só o necessário porque em 2022 a gente estará preparado para um São João diferente um São João com as quadrilhas juninas fazendo a festa que é isso que nos mais importa que é as quadrilhas juninas estarem nos tablados concorrendo é participando de eventos realizando seus ensaios então todo cuidado é pouco é quero deixar aqui o meu boa noite a todos meu agradecimento a Antônio meu agradecimento a todos a nação quadrilha de Alagoas a minha direção e a todos associados da Alical beijos fiquem todos com Deus e se cuidem que pena gente o nosso programa o nosso sétimo programa cadê meu São João tá encerrando tá ficando por aqui mais uma quinta-feira belíssima com bate-papo show de bola mais um bate-papo show de bola hoje com ele o Washington presidente da Alical Liga de Quadrilhas Juninas do estado de Alagoas gente nós que fazemos em nome de toda a equipe TV Balanço agradecemos demais a todos vocês que vêm nos seguindo tá certo vem se inscrevendo aqui no canal e vem curtindo a nossa página também lá no Facebook quero deixar aqui registrado que todos os programas que estão sendo exibidos aqui no canal TV Balanço no YouTube serão reexibidos na nossa página lá no Facebook também a partir do mês de junho então todos os programas que estão sendo exibidos aqui serão também exibidos na página no Facebook a partir do mês de junho gente só agradecer a vocês em nome de toda a equipe TV Balanço por esse carinho por você estar acreditando no projeto e no trabalho da TV Balanço muito obrigado mesmo a cada um de vocês ah lembrando que domingo que vem vai ter uma linda história de uma grande quadrilha junina do estado de Alagoas Dona Dadá de 2010 a 2019 você não pode perder esse programa belíssima história trajetória dessa grande quadrilha junina Dona Dadá e quinta-feira estamos voltando com mais um programa Cadê Meu São João então com certeza vocês não vão perder de forma nenhuma domingo todo o meu dia quinta-feira todas as 19 horas gente obrigado de coração domingo estaremos de volta e quinta-feira tem mais um programa para vocês tchau tchau fiquem todos com Deus e domingo estamos de volta viva São João viva essa festa maravilhosa obrigado pessoal beijo no coração de cada um de vocês e domingo estamos de volta tchau tchau